A cápsula espacial Orion da NASA caiu com segurança no Pacífico neste domingo, o que concluiu a missão Artemis I, que em pouco mais de 25 dias circulou a Lua com o objetivo de levar os humanos de volta à superfície do satélite da Terra. A cápsula, que não tinha um astronauta a bordo para esse voo de teste, reentrou na atmosfera a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora e foi desacelerada na descida por uma série de paraquedas. A nave vai ser resgatada e transferida para um navio da Marinha dos Estados Unidos em frente à Ilha Mexicana de Guadalupe. A missão durou pouco mais de 25 dias no total e é crucial para a Agência Espacial dos Estados Unidos, que investiu bilhões de dólares no programa Artemis, que busca preparar uma futura viagem à Marte. O retorno à Terra era o grande desafio. O objetivo era testar o escudo térmico da Orion, o maior já construído, com 5 metros de diâmetro, uma peça crítica do sistema de segurança. Um primeiro teste tinha sido realizado em 2014, mas a cápsula não saiu da órbita da Terra e, por isso, entrou na atmosfera mais lentamente, a cerca de 32 mil quilômetros por hora. A espaçonave viajou mais de 2 milhões de quilômetros no espaço desde a decolagem, em 16 de novembro, durante o voo inaugural do novo megafoguete da NASA, o SLS. Orion passou a apenas cerca de 130 quilômetros da superfície da Lua e se aventurou a mais de 430 mil quilômetros da Terra.